Um homem foi morto na manhã deste domingo no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. Segundo informações preliminares, ele teria ido à casa de sua mãe portando um facão, onde também fez ameaças ao padrasto e feriu um irmão. A polícia militar isolou o local do crime e aguarda a chegada dos espíritos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal. Nós temos algumas informações preliminares que foram levantadas aqui no local por testemunhas que teriam presenciado uma briga entre irmãos e o crime na sequência. A vítima parece ter sido morta com um golpe de facão. A arma, supostamente utilizada no crime, está ao lado do corpo. Testemunhas teriam ouvido ainda tiros minutos antes da vítima cair morta na rua Gonçalves Dias. Mas se ela foi atingida também pelos tiros, só o laudo oficial do Instituto Médico Legal irá confirmar. O soldado Demarque, do terceiro BPM, falou sobre o quadro encontrado no local. A gente chegou até o local, viu que o rapaz estava no show. A equipe do SAMU, o médico do SAMU, teve no local, confirmou a morte do indivíduo. Foi identificado como César Machado, é um morador aqui do bairro São Cristóvão. Uma situação de família, pelo que até agora se levantou. Infelizmente, é uma situação que a família, segundo o relato da família, é um indivíduo problemático. Envolvido com drogas. Acabou se alterando hoje e acabou acontecendo esse fato. Está aí.